Bom dia a todos os presentes, saúdo Fernando, presidente do Sindicato de Servidores Públicos e quem nos acompanha pelas redes sociais, telespectadores, pela TV Câmara. Bom dia, o nobre vereador Della Mota foi feliz em falar da questão do problema das enchentes. A região do Castelinho é a região que eu conheço bem. Ali, Della Mota, depois que fizeram há anos ali Jardim Flórida, o Elimar, Santa Lúcia, Parque Castelo, o que aconteceu? Fizeram uma represa de contenção ali na Avenida Cláudio da Cruz Ribeiro, Della Mota. Eu vi quando fizeram aquela lagoa de contenção. Se você passar lá na enchente, não tem uma gota d'água lá, a não ser a que cai da chuva. Por quê? O pessoal que fez o projeto ali de Santa Lúcia, me desculpa quem aprovou, mas foi muito errado, porque não joga água ali. E aí com essa construção dos bairros, ali no córrego espraiado, gente menino brincava ali, então a gente conhece bem. Então, com a chegada dos bairros, mas não foi pensado nada na questão da contenção da água. Até quando nós propusemos aqui, criamos a Frente Parlamentar de Estudo e Combate às Enchentes, nós também buscamos juntos a universidades, pesquisei junto a outros municípios que enfrentam problemas. E já faz anos, viu, Luiz Amaral, que se fala disso. Nós precisamos tomar uma decisão firme. Inclusive, eu preparei um ofício solicitando tanto ao governo do Estado de São Paulo, quero aproveitar o Daniel Bass, que tem uma boa abertura lá com o Marcos Vignoli, e fazer o pedido a ele, aproveitando que esse ano todos os parlamentares em nível federal e estadual estão com mais vontade de mostrar serviço, então eu gostaria que eles fizessem isso. Mas também no sábado, está vindo o ministro de Infraestrutura, o Tarcísio, também já preparei vários documentos e vou entregá-los pessoalmente, porque ele está vindo à Franca e é a oportunidade que nós temos de cobrá-los. Então, porque eu falo assim, o pessoal, esse ano está todo mundo visitando Franca, até quem nunca veio em Franca, está planejando vir aqui. Então, é hora deles contribuírem um pouquinho com a nossa cidade e deixar. E uma coisa que me chamou a atenção, no domingo, estávamos eu e o Rosivaldo, ali próximo ao Castelinho, eu estava saindo da minha irmã e alagado. Eu liguei no 190 pedindo que a polícia mandasse as viaturas, infelizmente ali não foi. Eu não sei se teve muita demanda, mas eu liguei e infelizmente não obtive êxito na chamada. Liguei para alguns comissionados do prefeito, da área da segurança, também não obtive sucesso na ligação. Ou dava desligado e ninguém retornou. Por quê? Uma parte, V. Exª. Pois não? Ô Tid, por isso que eu falei na questão da defesa civil. Eu vou fazer um requerimento para o prefeito para saber que tem muita cidade que tem defesa civil somente no papel. E outra coisa, se montar uma defesa civil, tem verbas federais para vir para cá. A gente se acostumou a fazer o quê? A choveu, 190, bombeiro, guarda municipal, para interditar. Não é isso? Sim. Mas nós temos também que chamar a questão da defesa civil. Não é só para chuva, não. Para todos aquilo lá. Então, como é que está estruturado? Eu fui numa solenidade, na Unifacef, sobre corta-fogo, que está o pessoal da defesa civil. A questão de apagar o fogo e tal, nas queimadas. Mas nós temos que fortalecer. Então, eu estou fazendo esse requerimento para cobrar também sobre a defesa civil na cidade de Franca. Porque, na realidade, as viaturas da polícia, às vezes, tem que entender. A maioria, quando começa a chover aqui em Franca, são deslocadas para atender acidente de trânsito. Esse é o grande problema. E o efetivo da polícia militar, da polícia civil, está 14 mil homens defasados aqui, graças ao governo do Estado de São Paulo. Sim. Odela, e muito pertinente a sua observação, porque, na hora, eu vi o risco que as pessoas correm, e até pela irresponsabilidade de alguns motoristas. Eu filmei lá motoristas andando de moto, eu pedi para o rapaz, falei, ó, pelo amor de Deus, você não vai ali não, que você está colocando em risco a tua vida e da tua família. Ele meio que, tipo, deu uma coisa e foi com o carro. Graças a Deus, a justiça foi feia. O carro dele apagou, ele teve que chamar o guincho, ficou no prejuízo, porque eu alertei, falei que era complicado passar, mas ele quis, e eu falei, é problema seu. E quando a gente busca essas informações dela, eu até falei com o Ricardo, que trabalha com o senhor, para ele me orientar, porque, às vezes, nesse momento, é uma situação diferente, então a gente busca o conhecimento para ajudar as pessoas, né? E, com a chuva, aumenta o risco de acidentes, né? Eu vou retornar o tema aqui, o nobre veador, que é antigo já, a gente já foi derrotado. Você acha que o cidadão que atende 190, lá em Ribeirão Preto, ou 93, lá em Bauru, sabe o que está acontecendo aqui? Sim, a hora que eu falei... Ele não trabalha em Franca. Como que vai saber que a Avenida Champanhar, onde a V. Exª estava filmando, ele nem sabe onde fica a Avenida Champanhar, ele não trabalha na cidade. Então, o que acontece? Se movimentou tudo isso, porque o policial vai trabalhar de carro, vai trabalhar de moto, vai trabalhar de ônibus, ele sabe o que está no município dele. Ah, mas vamos regionalizar. Mas as coisas não foram feitas favoravelmente à nossa cidade. Só foram retirando as coisas nossas aqui. Então, o cara, você fala assim, ô, polícia, eu estou aqui na Champanhar com Alonso Alonso. O cara de Ribeirão Preto, o cara de Bauru, sabe onde fica Champanhar com Alonso Alonso? Ô, Adela, você lembrou de uma coisa que eu estava me esquecendo. Quando eu falei do local que eu estava, o atendente pediu que eu fosse mais claro de falar da localização. Eu peguei e falei, jovem, desculpa, eu estou no meio do mato aqui, não tem como eu falar mais para você. Aí, pegou na hora, mas infelizmente não teve. Eu só queria pedir para a Adriana fazer uma gentileza de colocar um vídeo, ele é curtinho. Precisa ser sem som, viu? Só um pouquinho, viu? Sem som, viu, Adriana? Está legal, viu, Adriana? Só assim, está bom, obrigado. Essa casa é ali no Jardim Aeroporto 1, porque as ruas lá, o bairro, quando foi feito, não fizeram as galerias. E as ruas, viu, Adela, tem uma queda, que a queda do asfalto vai para a garagem das pessoas. E quando tem chuva, essa senhora me mandou o vídeo, falou assim que faz sete anos que ela mora nessa casa, porque ela comprou, não sabia dos problemas. E sete anos que ela está numa luta e não tem resultado. Eu me comprometi a ela de fazer um requerimento pedindo que a prefeitura resolva o problema daquela comunidade que precisa, porque não é justo a população, porque quem fez o loteamento lá atrás, ele tem responsabilidade, porque ele foi negligente de não entregar um serviço à altura que a população merece.